Oi pessoal, eu estou aqui hoje para falar dos nossos irmãos não humanos, os animais, esses nossos companheiros de jornada rumo à evolução, que estão num grau evolutivo anterior ao nosso, mas que caminham para a condição de humanidade, assim como nós caminhamos para a condição de espíritos puros. Também já estivemos na nossa fase de animalidade. Chico disse que nós estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os espíritos puros estão para nos auxiliar, e que quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Então nós estamos aqui para auxiliá-los, estamos todos evoluindo. A questão que eu quero colocar para a nossa reflexão, para acordar a nossa consciência, somos todos irmãos. Que tipo de irmãos nós somos? somos bons para eles? Como estamos tratando os nossos irmãos menores? Fica aí a reflexão.